...de mulheres que fazem do motociclismo com hobby. E o amor pelas motos muitas vezes vira um estilo de vida. Prova disso foi um encontro que aconteceu aqui em Jatay durante o fim de semana. E adivinha quem estava no comando pilotando essas máquinas? Só mulheres que, apesar da delicadeza feminina, mostraram que dominam muito bem o assunto. Motos de todos os modelos e para todos os gostos. Teve até uma em miniatura. Esse encontro de motos foi organizado por um grupo de amigas aqui de Jatay, apaixonadas pelas máquinas de duas rodas. Elas fazem parte de um grupo chamado Ladies of Harley, criado nos Estados Unidos, mas que tem seguidores por todo o mundo. O amor pelas motos é mais do que uma paixão. É o estilo de vida que a mulherada tem escolhido. Nós saímos de Doiana, foram 320 quilômetros, fretamos chuva, mas valeu a pena cada quilômetro. O número de mulheres que se envolvem com motos cresce cada vez mais no Brasil. Por aqui elas provam que se engana quem acha que só os homens podem pilotar essas poçantes. Elas também mandam muito bem atrás do guidom. Tá certo que para estacionar, às vezes, algumas precisam de uma ajudinha da amiga. Mas isso é normal. A Ana Carolina gosta de acelerar forte. Para ela, as botas se transformam em mais do que um acessório, mas também em um equipamento de segurança. Essa motociclista se sente bem em pilotar, sempre bem arrumada. Não é porque a mulher tá em cima de uma moto que ela tem que tá toda largadora. Ela tem que mostrar que ela é feminina, mas que ela tem um paixão pela moto, né? A Cássia pegou gosto por motos há seis anos. Além de se divertir nos encontros, ela admira a união das mulheres motociclistas. Essa sensação de estar fazendo amigos sempre. Então, isso é o que a gente busca, na verdade. É esse espírito que a gente busca. No meio de tanta mulher, tem homem que até tenta chamar a atenção. Mas por onde elas passam, acabam roubando a cena. A Ana se apaixonou por motos em uma viagem de férias a Las Vegas. Quando olhou a motocicleta, foi uma espécie de amor à primeira vista. Ela é daquelas que pensa que lugar de mulher é em cima da moto. A gente fala que é o seguinte, mulher tem que estar atrás do tanque, mas é do tanque da moto. Estamos frágil, não tem mais nada. Algumas mulheres não se contentam em simplesmente gostar. Fazem questão de passar o amor para frente. Sou apaixonada por moto, louca por moto. E a gente não vai parar. Meu marido, a gente vai agora para o triciclo. E a filha já ensina a paixão para o pequeno Arthur. Minha mãe gosta, meu pai gosta, eu adoro também. E agora a gente está passando para o meu filho.